A Polícia Civil de Paranaguá realizou a incineração de aproximadamente 140 quilos de entorpecentes que foram apreendidos no ano de 2023. A gente vê os detalhes agora na reportagem. A destruição dos materiais ilícitos aconteceu na manhã desta quinta-feira. Os entorpecentes são resultado de apreensões realizadas pela Polícia Civil e outros órgãos de segurança da cidade de Paranaguá no ano de 2023, no combate ao crime organizado e na repressão ao tráfico de drogas. São drogas entorpecentes que foram retiradas das ruas e que, com certeza, não irão mais vitimar famílias, crianças, cidadãos de bem, que essas drogas realmente não vão mais prejudicar essas famílias. Os entorpecentes foram transportados por uma forte escolta policial da 1ª Subdivisão Policial de Paranaguá até o local da incineração. Ao todo, foram incineradas mais de 50 quilos de cocaína, 77 quilos de maconha, 1,300 gramas de crack, 430 comprimidos de êxtase e 1.606 micropontos de LSD, em um total de 86 inquéritos policiais. Todo o material apreendido foi avaliado em aproximadamente 1 milhão de reais. Essas drogas, o montante que foi destruído nessa operação foi em torno de 150 quilos de entorpecente. A maior parte desse entorpecente apreendido ao longo de 2023. O que demonstra a efetividade das ações de combate ao narcotráfico aqui na cidade. Bom, a incineração é uma forma que você tenha certeza absoluta que essa droga não vai circular nunca mais. Por outro lado, eu fico imaginando aqui, galerinha que curte o trem aí, ver uma fumaça daquela queimando, deve chorar pelo nariz. Tem gente que não chora pelos olhos, chora pelo nariz ao ver. Meu Deus do céu, que coisa mais aconteceu. Isso é importante. É a segurança, inclusive, para nós. Mas a droga, ela não para de circular. Ela não vai parar nunca. Não tem essa impressão. Por isso que população e polícia têm que trabalhar sempre juntos. A droga não vai parar. O traficante não vai parar. Os viciados, infelizmente, cada vez mais. É o que a gente está vivendo não só aqui. É no Brasil e no mundo, né? O tráfico de drogas e o consumo dela também. O tráfico de drogas e o consumo dela também.